Vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, vem pra zarar no rolê Ô Senhor, meu valor nunca se focou A partir de hoje não sou a morada de amor Já fui, deu pra mim, eu vou vencer o tocou Não importa o que diga, eu não vou voltar Mas eu escuto a tua vida, eu vou curtir de cara Agora eu vou solteir e vou ficar pra todos Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite, essa noite, essa noite Vem cá para 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 essa noite, essa noite E aí Aí sai pessoal, pressão, papai! Pare de igreja, Bob de racha! Ela tá soltinha, brotona quebrada Sala na aba, mas que vem na sensação As amiguinha, de cair não parar Pra ver, vai lá, vai nascer Não é pior, ele quer ver Vai lá, 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 vai lá, vai nascer Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá!